E aí você vende na Shopee, você viu esse título do vídeo, provavelmente você ficou muito curioso ou com medo, por isso você está aqui vendo esse vídeo, e é para ficar com medo mesmo, porque eu quero te alertar, esse daqui é um vídeo de alerta para você que vende na Shopee, e foca todos os seus esforços na Shopee, tem muito vendedor que não está enxergando o óbvio que vai acontecer para frente, então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender o que eu quero te falar, se você não me conhece me chamo Gilmar Tebold, sou fundador da Academia de Commerce, e há 6 anos eu ensino pessoas e empresas a vender no comércio eletrônico, tem uma operação real onde a gente vende mais de 500 vendas por dia e fatura alguns milhões de reais por ano, trago a experiência do campo de batalha aqui para você, quer ver meu dia a dia, minha operação, enchendo caminhão de mercadoria, mandando coleta do Mercado Livre, enfim, me segue aqui no Instagram, que lá eu passo o meu dia a dia para você poder acompanhar também, e muitas sacadas por lá. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu converso com muitos vendedores da Shopee, inclusive eu tenho essa fábrica de embalagens aqui que a gente vende para o vendedor do comércio eletrônico, e todo dia vem aqui na minha fábrica alguns vendedores, e esses vendedores que vendem muito, compram muita caixa, compram muito saco de e-commerce, e a gente vai conversar com eles e vê, não, é Shopee. E eu pergunto, pô, e como é que está no Mercado Livre as vendas, na B2W, na Magalufa? Não, Ximã, esquece, meu foco agora é Shopee, que Shopee. Meu produto não vende nos outros marketplaces, já desisti, agora meu foco é 100% Shopee, estou vendendo 600 vendas, meu foco é chegar a mil vendas dia. Aí você vai ver o que o cara vende, o cara vende lá kitzinho de unha, algodão, esparadrapo, sabão em pó, kitzinho, coisa de até 20 reais. Sim, essas coisas vendem muito na Shopee, mas a gente tem que entender o porquê que isso vende muito lá na Shopee, e qual que é o perigo de você focar na Shopee e vender esse tipo de produto. Eu vou te falar de um perrengue que eu já passei, para você entender o que eu quero te falar. Em 2017, eu estava em Foz do Iguaçu, estava importando da China, cadeira de escritório, mala de viagem, produtos maiores, E o que acontece? Estava vendendo muito bem, já tinha estrutura, o negócio girando, e do nada os Correios inventam de cobrar uma tarifa extra de 79 reais, se uma das medidas do produto passasse de 70 centímetros. Todos os meus passavam. O que aconteceu? As minhas vendas simplesmente despencaram. Sei lá, de um milhão por mês que se vendia, caiu para 50 mil reais no próximo mês. O que eu tive que fazer? Eu tive que dar meus pulos. Vim morar em São Paulo, porque aqui já tinha coleta do Mercado Livre, aqui a coisa já estava diferente. Voltou a vender muito bem novamente aqui em São Paulo. Mas eu tive que mudar toda a minha vida, para mim não falir. E eu tinha uma porrada de mercadoria já estocada. Então esses perrengues acontecem. E o que vai acontecer? Se você olhar, eu trabalho desde 2010 com o Marketplace, eu já vi muita coisa acontecer. Vai lá, o Mercado Livre abre o Fulfillment. Para você vender aqui dentro, utilizando o Fulfillment, você não paga, eu achei comissão no início, ou não pagava frete também. Cara, era muito surreal. Caramba, o Fulfill não tem comissão, não tem frete. Sei lá, eu acho que era frete que não tinha bem no início. Eu até demorei para entrar. Fui no próximo ano só, já não tinha tantos benefícios mais. Mas no início eu acho que o frete era 100% de reembolso. E o que acontece? Muita gente foi para o Fulfill. Muita, muita gente foi para o Fulfill. E legal, o cara acertou, foi lá. Só que passou-se um tempo, o Fulfill começou. Não, agora é só 40%, 60%. Foi que hoje não tem mais reembolso de frete lá no Fulfillment do Mercado Livre. Acabou isso daí, vala comum. Já está cheio os armazéns do Mercado Livre. E o que isso aí tem a ver com o Shopping, Jumar? Tem a ver o seguinte. Você tem todo o teu negócio baseado em vender produtos até R$30 lá na Shopping. E eu vou perguntar para você. Vende no Mercado Livre? Você vai dizer assim, não, não vende no Mercado Livre. Não vende no Magalu, não vende em lugar nenhum. Lógico, não vende. Por que vende somente na Shopping? Porque não paga frete na Shopping. E é por isso que você vende um monte lá na Shopping. E é por isso que esses produtos baratinhos vão vender muito. Botar esse controle para vender lá, sei lá, a R$7,99. Vai vender muito. Tenta vender no Mercado Livre, onde tem R$5, onde tem comissão, onde cobra frete. Não vai vender nada. Nem lá na Magalu, não vai vender lá na B2W. Não vai vender nos outros canais esse controlezinho. Porque ele é o ticket médio muito baixo. E o cliente tem que pagar o frete. E aí que está o ponto, quando o cliente paga o frete, fica inviável vender esses produtos. O Mercado Livre nem quer vendedores que vendem esse tipo de produtinho muito barato. Por conta de ser custoso, por conta do frete, custoso para adquirir cliente e não vende. Mas qual que é a estratégia da Shopping? Por que a gente fez toda essa volta para chegar até aqui? A Shopping começou vendendo, ah, caneta, R$1. Aí, pô, milhões. No ano passado ela vendeu R$150 milhões de pedidos. Só que ela bancou R$150 milhões em frete. Você tem noção de quanto isso significou para a Shopping? Eu acredito que mais de R$1 bilhão. R$150 milhões de pedidos, bota aí R$10 por pedido, R$1,5. Ela injetou um frete, dando de graça para os clientes. O cara comprava uma caneta de R$1 e ganhava grátis. Só que a Shopping pagava R$8 lá para a transportadora levar para o cliente final. E paga ainda. Só que a estratégia é que você compre uma caneta, você comprador agora, compre uma caneta, compre um controle e depois compre um microfone da Sony com radinho, que custa R$450. Ou seja, ela está pegando os clientes por essa questão do frete grátis, produtinho baratinho, criando uma base de compradores para ela ir subindo o ticket médio. Tanto que se olhar, hoje tem muitos produtos de R$100 que vendem bem na Shopping. Mas tem muitos, mas muitos vendedores focados no produtinho abaixo de R$20. E deixa eu te contar o que vai acontecer. Pode ser mês que vem, pode ser final do ano, pode ser no meio do ano que vem. Mas vai acontecer. Esse frete grátis, ele vai acabar. Ah, não é viável para negócio nenhum se manter por muito tempo assim. Talvez vão se manter por um tempo ainda, não sei, não tem informações disso. Só estou te criando uma alerta aqui, para que dê tempo de você parar de vender produtinho de até R$20 e começar a colocar produtos mais altos. Eu já fiz uma reunião com o pessoal da Shopping e me passaram, olha, o nosso objetivo é subir o ticket médio, porque no ticket baixo as contas não fecham. E o que acontece? Você continua vendendo sabão em pó, fralda, essas coisas baratinhas que vendem muito porque não tem frete, é cômodo comprar. A gente mesmo aqui compra para a empresa algumas coisas na Shopping porque vem com frete grátis e está barato. Mas isso vai acabar, pessoal. A própria Shopping não vai querer manter esse modelo de negócio. Onde ela ganha uma caneta de R$2 e ela ganha lá, sei lá, R$0,30 para fazer essa operação. Não é lucrativo para ela. Logo, ela já está nesse movimento de subir o ticket médio. O problema está tudo... e está tudo certo. A Shopping vai ser um grande marketplace aqui no Brasil. Já é, na verdade. Mas vai crescer muito mais, principalmente em faturamento. Só que se você ficar com a tua cabeça focada ainda em sabão em pó... Eu vou citando o exemplo do sabão em pó aqui, só um exemplo. Ou capsulazinha de Dutigusto, que vende muito lá. A partir do momento que a Shopping fala assim, não, agora para comprar o sabão em pó aqui, o frete é R$10,00, porque a conta não fecha. O que vai acontecer? As pessoas vão parar de comprar sabão em pó na Shopping, porque não fecha mais a conta. O sabão em pó, que era R$8,00, passou a R$18,00. Aí já... opa, não, aí não vale a pena. Aí no mercado é R$12,00. Aí, bicho, o teu negócio vai o quê? Afundar. Shopping vai ficar com quem? Com quem está faturando mais alto lá dentro. Essa é a realidade. Só que só não enxerga quem não tem essa visão ainda. Mas como eu falei, isso pode demorar um mês, seis, um ano. Mas isso vai acontecer. Não vai ser para o resto da vida, frete grátis para produtinho baratinho, não. E o que eu quero é salvar o teu negócio com esse vídeo. Porque a partir do momento que começar a cobrar frete, a caneta não vai vender mais. E aí o que vai acontecer? Você vai querer vender caneta no Mercado Livre, na Magalu, ah, mas lá não vende também. Não, não vende. Esse tipo de produto vende dentro de kit, não vende individual. E aí você vai se ver em um buraco sem fim. E quando isso acontecer, vai ser esse tipo assim, daqui a 30 dias começaremos a cobrar frete do cliente final. Vai ser, não vai ser uma porrada, vai ser devagar. Mas vai acontecer. E aí as tuas mil vendas diárias aí de produtinho baratinho, ela vai passar para 30, 40. E as contas também não fecham para você. Você tem um aluguel, funcionários, o bicho vai pegar para o teu lado. Se você não abrir a mente agora. Então a dica é, começa a subir o ticket médio. Se você vende coisa até 20 reais, começa a vender coisa de 50, 70, 100, 200. Isso também está vendendo na Shopee. Ah não, queijo, mas eu estou vendo um baratinho que gira e tal. Quando isso acontecer, eu começo no ticket médio alto. Aí vai ser ruim de entrar. Porque vai ter um monte de gente dominando lá os nichos de ticket médio mais alto. E você ficou aqui, marcando o passo. Esse é um vídeo de alerta para você subir o ticket médio. E você vai ver uma coisa linda quando você subir o ticket médio. Você vai colocar nos outros marketplaces e vai vender também. Porque ticket médio mais alto vende nos outros marketplaces. Como eu falei, eu quis trazer um pouco da experiência. Se você for na minha expedição, não tem mais de 50 vendas de Shopee por dia. Por quê? Porque não é o nosso foco ficar vendendo coisinha de 20, 30. Mas essa 50 que tem já é acima de 30 reais. O ticket médio que a gente vende já é mais alto. Por quê? E a gente sentiu que o Shopee está subindo esse ticket médio. Então você precisa subir junto com a Shopee para no futuro o teu negócio não acabar. Não vai ser caneta com frete grátis, não vai ter para o resto da vida na Shopee. Se esse é o teu negócio, toma cuidado. Por que eu falo isso? Porque tem gente que é cabeça dura. Não, Gilmar. Mercado livre é lixo. O negócio agora é Shopee, produtinho barato e ganhar no giro. Ele não está enxergando isso. Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo. O que você acha do que eu estou falando? Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Se você não se inscreve... Ah, eu assisto os vídeos de Gilmar, mas não estou inscrito. Então clica aí, cara. Se inscreve aí no canal para fazer o nosso canal crescer mais e mais. Valeu e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.